Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Val do Jardim 2 e a nossa atividade é do livro Vivenciando e Aprendendo, página 80 e 81. Nós vamos falar um pouquinho dos animais. Nós temos o gato, o cachorro, a galinha, o coelho e a arara azul. Temos o porquinho, a raposa e o esquilo. Na página 81 do livro de vocês, vamos observar duas imagens de guchavo rosa. A tia vai mostrar aqui, numa imagem grande, o frango. Observem aí, ao olhar para essa pintura, e observem com bastante atenção o que o guchavo rosa usou para fazer essa pintura. Ele usou algumas formas geométricas. Ele usou o círculo, retângulo, usou triângulo e usou também as linhas. Vamos ver o outro animal. O passarinho. Que legal! Quais foram as formas geométricas que o guchavo rosa usou para fazer o passarinho? Para fazer o corpinho do passarinho, ele usou o círculo. Para fazer a cabeça, ele também usou o círculo. E o bico, ele usou o triângulo. E também as cores, cores fortes. Ele gostava de muitas cores. Uma das curiosidades importantes de guchavo rosa, ele também explorou bicicletas, explorou o tema palhaço. Agora vamos para a nossa atividade do livro. Aí no livrinho de vocês, da página 81, o que você percebe ao olhar para as pinturas desta página? Observe os traços, as cores e as expressões dos animais que aparecem nas cinturas. Você sabe que animais são esses? Com seu papai, com sua mamãe ou com seus irmãos aí na sua casa, imite os animais retratados nas pinturas. Na página 81, vocês vão imaginar, imaginar se vocês fossem guchavo rosa. Como seria, como seria que vocês iam desenhar essa figura? Aí vocês vão desenhar, tá? E logo abaixo vai fazer o nome do desenho que vocês desenharem. Por hoje é só, tenham um bom dia e fiquem com Deus.